Olá lobas, tudo bem? Hoje vou gravar aqui um vídeo super rápido de como é que eu aplico as minhas pestanas postiças. Para mim, isto sempre foi um struggle. Acho que ainda continua a ser um struggle, mas a forma como eu o faço pode-vos ajudar também aí em casa quando vocês precisam de aplicar as vossas pestanas postiças. Eu gosto de utilizar pestanas postiças porque realmente dão um up na maquiagem. Eu só uso quando estou a gravar ou quando é para tirar fotos. Noutras ocasiões não tenho o hábito de usar porque eu acho que é difícil aplicar e perde-se muito tempo. Mas o que é que eu faço? Eu já experimentei várias colas e para mim a cola que melhor funciona é esta, a cola preta da Duo. Porque eu acho que é mais fácil. Ela já fica logo escondida no eyeliner e não tenho que estar depois a rectificar em cima da cola. Hoje vou utilizar estas pestanas da Ardell, mas eu não tenho umas pestanas preferidas. Quais são as minhas dicas fundamentais para a aplicação de pestanas? Dica número 1. A cola. Tem que ser uma cola boa. Não usem aquelas colas que já vêm com as pestanas porque por norma são colas que não são de melhor qualidade. Segunda dica. Usem o Corvex para curvar as vossas pestanas primeiro, as vossas pestanas naturais, para que elas já deem um bom suporte para a pestana postiça. Porque se as vossas pestanas forem muito direitas, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter duas linhas de pestanas. As vossas direitas e a pestana postiça que é naturalmente mais curvada. Cuidado para não se magoarem. Bem juntinho à vossa linha da raiz. Vão apertando. Se virem que está a magoar, afastem. Apertem devagarinho. Afastem. E depois quando perceberem que já não está a magoar, apertem. Mas apertem de uma forma bem suave, pessoal. Eu não estou a fazer muita força. Apertem na raiz. Afastem um bocadinho. Apertem novamente. Afastem um bocadinho. E apertem novamente. Eu faço assim vários apertinhos. Depois de elas estarem assim já bem curvadinhas, Eu venho com a máscara de pestanas. Também venho na Beauty Box. Mais uma vez para dar suporte à pestana postiça. Terceira dica. Tenham atenção à linha das pestanas postiças. Esta linhazinha aqui, da base das pestanas, convém que seja transparente. Quanto mais fininha e transparente ela for, menos artificial ela vai aparecer e mais confortável ela será. Com a pinça eu venho apanhar aqui bem no cantinho a pestana, tentando não apanhar os pelos, mas sim a base. Assim. E por aqui eu vou descolar a minha pestana. De modo a não danificar a pestana. Quarta dica. Outra dica muito importante é vocês medirem a pestana. Porque às vezes a pestana postiça é maior do que a nossa base de pestanas. Se nós aplicarmos dessa forma vai ficar super artificial, vai pesar no look e vai ser desconfortável para vocês. Porquê? Porque as pestanas vão chegar muito ao canto interno do vosso olho. Que não é o natural, porque normalmente nós temos muito menos pestanas no canto interno. Portanto, vamos medir esta pestana. Ela está um bocadinho comprida para mim. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou-lhe cortar um risquinho do canto externo. Sempre do canto externo, porque o canto externo é maior que o canto interno. E vocês querem guardar as pestaninhas mais pequeninas e mais fininhas para o canto interno. Portanto, vamos sempre cortar pelo canto externo. Eu aplico um bocadinho mais de cola no canto interno e no canto externo, porque são as zonas mais difíceis de agarrar. Eu agarro assim na pestana, bem na raiz. E espero então que a cola seque. Eu acho que esta é a maior dica e é o segredo mais importante para conseguirem colar as vossas pestanas. É que vocês têm que deixar a cola secar quase 80%. Porque isto é uma cola de contacto, ou seja, ela seca primeiro e quando vocês vão colocar, ela fica logo naquele sítio. Portanto, assim que vocês contactarem com a base da vossa pele, porque isto vai ter que ficar colado na vossa pele, na vossa pálpebra, ela vai logo colar. Se vocês forem tentar colar logo, ou se forem tentar colar quando a cola ainda não está no ponto, não vai colar, vai deslizar, vocês vão começar a chatear-se e não vão conseguir colar. Portanto, o segredo para mim é, esperem mais ou menos um minuto até ela secar um bocadinho, para depois vocês então posicionarem a pestanha e aí depois fazerem pressão para que ela fique no sítio. Para mim, o ideal é vocês conseguirem fechar o olho. Apliquem primeiro no centro. É só empurrar contra a pele. Fechem o olho, calquem, assim, para que ela fique bem coladinha aqui na base. Tem que ter muita paciência nesta parte, pessoal, sem pressas. Depois de fazerem isto, outra dica é, apliquem máscara de pestanas nas vossas pestanas aqui no canto interno, para que pareça mais natural, porque senão começa muito escuro daqui para fora. Nestas pestaninhas, vamos pô-las bem pretinhas. Há quem não gosta de aplicar rímel quando já tem pestanas postiças, mas eu gosto de aplicar um bocadinho para colar as nossas pestanas naturais à pestana postiça. Isso depois fica ao vosso critério. Agora deixem-me limpar a cagada que eu fiz para aqui. Pronto, agora para finalizar, quando nós aplicamos pestanas, nós temos que dar um retoquezinho no eyeliner sempre, nas zonas onde a cola bateu ali e meio que tirou o eyeliner. E é então nesta fase que eu puxo um bocadinho o eyeliner aqui para dentro. Pronto, e as pestanas ficam assim. É assim que eu aplico as pestanas. Eu ainda hoje passo mal às vezes para aplicar as pestanas. Não é fácil, é preciso paciência, prática. Se vocês realmente gostam, não desistam, porque a prática leva à perfeição. Espero muito que vocês tenham gostado deste mini vídeo, onde eu vos dou algumas dicas de como eu tento fazer para aplicar as minhas pestanas. Realmente faz toda a diferença numa maquiagem. Pronto, se vocês gostaram, não deixem de clicar no like. Se tiverem alguma dica a mais, como fazer, como vocês fazem, como ser mais fácil, deixem tudo aqui na descrição para ajudar outras pessoas e para me ajudar também a mim, porque ainda hoje é algo com que eu passo super mal. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau! Pronto, pessoal. Este é o resultado final. O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários.